Oiê, tudo bem? Nesse vídeo rápido de hoje, eu vim mostrar pra vocês mais uma encomenda pronta. Esse jogo de suplá aqui, eu fiz ele na cor cinza, tá? Do Barbante Eco Brasil na cor cinza. E barbante número 6, tá? Eu usei aqui a agulha 3.5 e fiz ele na cor cinza. Não me lembro no momento a numeração dessa cor, mas vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? É um jogo de 8 peças. A medida dele ficou cerca de 40 cm de diâmetro, de uma ponta até na outra aqui do bico. É um tamanho aí padrão, né? Ideal aí pra tá usando na mesa. E tem aqui, olha, as 6 peças e tem mais 2 peças aqui, que não coube, minha mesa é de apenas 6 lugares. Mas tem essas 2 peças extras aqui. Minha cliente encomendou o jogo de 8 peças. Já tem vídeo aula desse modelo, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Esse modelo aqui é o modelo, é o suplá meiguinho, que eu gravei, tem poucos dias pra vocês. Eu gravei ele na cor rosa bebê, tá? Ficou assim, bem delicadinho mesmo, bem lindo. E esse modelo, gente, já fiz dele em várias cores, tá? Em qualquer cor que você fizer, ele é ótimo pra venda, tá? Sai bastante. Eu já fiz ele no vermelho, mais pedido é o vermelho. O azul royal também, já fiz bastante. Amarelo, eu já fiz em dois tons, no amarelo, aquele amarelo mais claro, né? Amarelo mais claro e no amarelo forte, que é aquele amarelo mais escuro. No laranja também eu já fiz, no branco, no cru também. Então, assim, é uma infinidade de cores aí que você pode fazer, que vai sair bastante esse modelinho, tá? E ele é bem econômico, tá? Cerca de 100 gramas apenas de fio, você consegue tá fazendo aí um jogo desse. Uma peça dessa, aliás, né? O jogo você faz com 1 kg cerca de 10 peças, tá bom? Então, é isso, gente, tá? Não se esqueça de passar lá na descrição do vídeo. E também no final desse vídeo eu tô deixando aí pra vocês a videoaula dele, tá? Pra facilitar pra vocês encontrarem depois. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.